Música Olá, seja muito bem-vindo a estar começando o DC Notícias Web. Eu convido você também a acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo Youtube. Veja agora os destaques dessa edição. Cataratas do Iguaçu recebem mais de 152 mil visitantes em novembro. Empregabilidade de jovens cresce no Paraná. Emoção e homenagens na noite de formatura do terceirão do Colégio Anglo-Americano. O DC Notícias Web está começando. Música Olá, nós abrimos essa edição falando que a regulamentação do uso da canábis para fins medicinais foi tema de uma audiência pública na Câmara de Foz do Iguaçu, reunindo autoridades, especialistas e pesquisadores. Proposta pelo vereador Calito Estóquio, a audiência pública proporcionou um espaço para que especialistas, pacientes e representantes da sociedade civil pudessem compartilhar suas experiências e opiniões sobre o assunto. Nós temos aqui a intenção de desmistificar isso. A gente vai trazer aqui estudantes, especialistas, pessoas que vão trazer quizes de sucesso. Eu exemplifico, por exemplo, com a questão da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, que é uma instituição católica, onde ela já está trabalhando com a canabinoide, com a canábis de uso medicinal. Então, se a gente começa a ver que em alguns lugares já funciona, que nós já temos lei para isso, inclusive o deputado do Estado do Algora, que foi o proponente da Lei Pétala, já aprovada na LEP em Curitiba, ele está aqui conosco também, estará falando, explanando sobre a lei. Se a gente ver que já tem pessoas utilizando, já temos casos científicos comprovados, já temos uma legislação, por que não também implementar aqui em Foz do Iguaçu? Pensando sempre na qualidade de vida dos pacientes. Eu acho que aqui a audiência pública hoje é o que faltaria, talvez seja o grande empurrão que a Secretaria de Saúde precisa para fazer também essa questão jurídica, burocrática aqui em Foz do Iguaçu. Dá para salvar vidas, dá para melhorar a qualidade de vida, principalmente, e dá para ter essa outra perspectiva da utilização da canábis, fugindo dessa questão ilegal, não é disso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de um remédio comprovadamente útil e que a gente tenta aqui colocar à disposição de todos. O objetivo foi fomentar o diálogo e buscar soluções que garantam um acesso seguro e regulamentado à canábis medicinal, levando em consideração os benefícios terapêuticos comprovados. Proposta pelo deputado estadual Goura, o Estado do Paraná tem uma lei própria para o acesso a medicamentos e produtos à base de canabidiol para tratamento de doenças, síndromes e transtornos de saúde. Bom, no final de 2022, nós aprovamos a lei Pétala, que é a lei da canábis medicinal do Paraná. Pétala é uma garota de Curitiba, uma criança que é beneficiária do tratamento com a canábis. Em homenagem a ela, em homenagem a todos os pacientes, nós nomeamos a lei da canábis paranense com o seu nome. O que nós estamos lutando agora? Que o Estado do Paraná acesa a Secretaria de Saúde regulamente a lei. Agora, no início de novembro, tivemos uma audiência pública na Assembleia, onde o diretor-geral da SESA se comprometeu, disse que ainda nesse final de ano nós teríamos essa regulamentação e nós estamos cobrando isso. Em paralelo, nós estamos observando os movimentos das câmaras municipais, dos legislativos municipais, que estão apresentando projetos de leis. Nós já temos especialmente aqui o friso Cascavel, com o projeto tramitando, e Mandaguari, que já aprovou a lei, já foi sancionada e a prefeitura já está providenciando a compra dos medicamentos para os pacientes que precisam. Então, é um movimento importante. Nós precisamos de uma lei federal, de uma lei que regulamente a canábis medicinal, a canábis industrial em todo o Brasil. Enquanto isso, os movimentos das assembleias e das câmaras são importantes para fortalecer o debate, para ampliar a discussão. As ações de prevenção e conscientização vão marcar um dia mundial de luta contra a AIDS. As equipes de saúde do Programa Municipal IST AIDS vão realizar no sábado, dia 2 de dezembro, testes rápidos de HIV, hepatite B e C e sífilis, além da distribuição de preservativos aos moradores. O trabalho de conscientização faz parte do Dia Mundial de Luta contra a AIDS e será realizado aqui neste prédio, em frente ao Complexo Bordinho. A iniciativa pretende sensibilizar a população sobre os cuidados com a saúde. A gente vai estar, então, realizando essa ação com o objetivo, principalmente, de conscientizar as pessoas a fazerem os testes rápidos de HIV, hepatite B e C e também da sífilis e estimular também as pessoas, principalmente em idade jovem, sexualmente ativa, a fazerem esses testes com frequência, que é algo importante também para a gente poder fazer o diagnóstico precoce e, assim que a gente tem o diagnóstico, já começar a fazer um acompanhamento, monitorização, antes de ser um quadro mais grave. O atendimento à população será das 8 da manhã às 4 da tarde. A seguir, a partir de hoje, tem reajuste nos ingressos do Parque Nacional do Iguaçu. Colégio Monjolo Completo, cada vez melhor. Trabalho que dá resultado. Em apenas seis anos, a Prefeitura de Foz quadruplicou o número de academias da terceira idade. Antes eram apenas 25, agora são 100, espalhadas por toda a cidade. Estou gostando muito, estou me dando muito bem. A minha vida mudou, a minha vida se transformou. A Prefeitura de Foz reformou a pista de atletismo. Com 12 anos, tive minha primeira competição, minha primeira medalha. Peguei gosto pelo esporte e agora levo como profissão. O resultado? Medalhas, muitas medalhas. E para quem gosta de se exercitar curtindo as belezas da cidade, 50 quilômetros de ciclovias foram feitas em apenas seis anos. Realmente muito agradável para o ciclista ver esses lugares gostando. E mais 49 quilômetros estão em planejamento e construção. No total são 100 quilômetros de ciclovias. Prefeitura de Foz, trabalho que dá resultado e forma campeões. Música kommtia de Foz. Faz. Música A CIDADE NO BRASIL De volta com o DC Notícias Web, falando que o governador Ratinho Júnior, por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoas Idosas, realiza entre hoje e domingo em Foz do Iguaçu, a primeira Conferência Estadual dos Povos Indígenas. A Conferência Estadual dos Povos Indígenas começa daqui a pouco aqui no Rafael Expo Center e vai discutir ações que fortaleçam a causa indígena no Estado. Participam do evento, sociedade civil organizada, organizações não governamentais, população indígena e poder público. Então, na verdade, esse evento é fundamental para a construção de políticas públicas, para atendimento aos povos indígenas que estão localizados no Estado do Paraná. Nós vamos estar dialogando com as lideranças indígenas, ouvindo as suas demandas para a construção da política. Antes da conferência, nós realizamos as conferências livres, onde todas as aldeias, terras indígenas, indicaram seus representantes que vieram como delegados para trazer as demandas de toda essa população. Na verdade, a questão da educação, autossustentabilidade, moradia, questão de território, respeito à cultura, à sua trajetória histórica, são demandas que, vamos dizer assim, elas estão há 500 anos em devasagem. E aqui no Estado do Paraná, na verdade, nesse governo, nós estamos dialogando com esses povos para que a política seja estabelecida. A gestão da política está estabelecida, mas é necessário que os povos tragam para nós as suas demandas para que nós possamos construir o plano de atendimento com políticas públicas para toda essa população. Toda a estrutura de Estado que os indígenas entenderam que seriam necessários estar aqui, compondo. Porque o Conselho de Povos Indígenas, ele está sendo estabelecido de forma paritária. Então, lideranças indígenas e representantes das secretarias que têm um trabalho relacionado a essas populações. Então, como eu já citei, educação, saúde, segurança, trabalho, Secretaria do Trabalho, Justiça, a nossa Secretaria do Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, que está à frente desse trabalho. Nossa secretária, deputada estadual Leandre Del Ponte, que está à frente desse trabalho, de toda essa organização, de todas essas discussões com toda a estrutura de Estado comprometida com essas ações. Esse conselho é fundamental, ele é fundamental no sentido de subsidiar o governo do Estado para as ações de atendimento a esses povos. Porque o conselho é que vai construir o plano de políticas públicas para os povos indígenas. Então, é o conselho responsável pela construção desse plano. Nós, enquanto estrutura do governo, seremos responsáveis pela implementação, pela execução do plano que vai ser a base da política. Então, é fundamental. Agora a gente fala que no Parque Nacional do Iguaçu, mais de 152 mil visitantes passaram pelo atrativo no mês de novembro. Principal termômetro de atividades turísticas em Foz do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu no mês de novembro 152.573 visitantes, conforme números divulgados nessa semana pela concessionária Urbia Cataratas. No acumulado do ano, o total de vendas de ingressos já chega no número de 1.700.000, principalmente para os brasileiros, que são os que mais visitam as cataratas do Iguaçu. Já em relação aos brasileiros, que representam mais da metade do movimento de visitantes no parque, os números de 2023 são superiores aos de 2019, com mais de 950 mil entradas contra 940 mil no último ano, antes da pandemia do novo coronavírus. Os estados que mais marcaram presença nas cataratas do Iguaçu entre janeiro e novembro foram Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Entre os estrangeiros, que já fizeram mais de 710 mil visitas ao Parque Nacional em 2023, o destaque fica para a Argentina, Paraguai, Estados Unidos, França e Espanha. Para dezembro, período de alta temporada no turismo da fronteira, a concessionária Urbia Cataratas está preparando logística especial de atendimento com ampliação de horários nas semanas de maior demanda. E ainda falando no nosso atrativo principal aqui em Foz do Iguaçu, os ingressos das cataratas do Iguaçu ficam mais caros em dezembro. O reajuste anual chega a 16%. A partir do dia 1º de dezembro, as principais atrações turísticas de Foz do Iguaçu terão um reajuste dos valores. Segundo o Parque Nacional, esse reajuste vai acontecer todo ano no dia 1º de dezembro. Isso porque existe um contrato com a unidade de conservação para que tenha esse reajuste anualmente. Nas cataratas do Iguaçu, o ingresso integral para estrangeiro, que tem o valor de R$ 86,00, começa a valer a partir do dia 1º de dezembro o valor de R$ 100,00. Já o ingresso integral para o Brasil e Mercosul, o valor que é atualmente de R$ 78,00, passa a custar R$ 91,00. E passe para a comunidade, que são moradores da região, que antes tinham o valor de R$ 17,00, agora passa a valer a R$ 19,00. A Itaipub Nacional também terá novos valores no ingresso a partir do dia 1º. Conforme a assessoria, os novos preços variam de R$ 26,50 até R$ 58,00 para o público em geral e de R$ 22,50 até R$ 51,00 para as agências. O Passeio Itaipu Panorâmica tem o valor integral de R$ 58,00. Já o Especial, que é aquele passeio completo dentro da usina, tem o valor de R$ 165,00. O Itaipu Refúgio Biológico, que conta com a presença de animais, custa R$ 42,00. Já a Itaipu Iluminada, que é aquele passeio noturno, tem o valor de R$ 48,00. A Itaipu Iluminada, com o jantar, passa a custar R$ 150,00. Para quem gosta de pedalar, o Itaipu By Bike custará R$ 53,00. E o Ride, também o mesmo valor. Já o estacionamento, começa a ser cobrado a R$ 26,00. Para moradores de Foz do Iguaçu e das regiões lindeiras, o valor é apenas de R$ 13,00 para o estacionamento. A seguir, emoção, despedidas, marcam a formatura do terceirão do Colégio Anglo-Americano. Com a UDC, sou muito mais. Vestibular UDC, agente sua prova. Mais laboratórios, mais inovação, mais criatividade, mais internacional. Conectamos pessoas, experiências e aproximamos oportunidades. Com a UDC, eu sou a transformação. Com a UDC, sou o global. Vestibular UDC, muito mais para você. Agente sua prova. Venha ser UDC. Trabalho que dá resultado. Em apenas seis anos, a Prefeitura de Foz quadruplicou o número de academias da terceira idade. Antes eram apenas 25. Agora são 100, espalhadas por toda a cidade. Eu descobri que tem muitas atividades que nos é proporcionado e que muita gente não sabe e eu tive a felicidade de descobrir isso. Eu não vejo a hora de chegar o dia de terça e quinta para vir para o grupo. Prefeitura de Foz. Trabalho que dá resultado. Caesp Foz. A maior e melhor aprovação em medicina. Ensino completo que transforma. Um colégio conectado, acolhedor. Com aulas de empreendedorismo e muita inovação. Carinho e cuidados em cada detalhe para os melhores resultados. Da educação infantil, a aprovação nos maiores vestibulares do país. Caesp é resultado. A maior e melhor aprovação em medicina. Caesp. Líder em aprovação. Nesse Notícias Web está de volta falando que o Paraná lidera a empregabilidade de jovens na região sul. De janeiro a outubro de 2023, o Paraná registrou um saldo positivo de mais de 78 mil novos postos de trabalho ocupados por jovens entre 28 e 29 anos, conforme dados do Cadastro Nacional de Empregos e Desempregados, o CAGED, do Ministério de Trabalho e do Emprego. É o melhor resultado da região sul, com desempenho de 30% superior ao obtido pelo estado de Santa Catarina e 61% acima do saldo de empregos registrados pelo Rio Grande do Sul nesta faixa etária. No cenário nacional, o Paraná aparece na quarta posição, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A indústria foi o setor que mais gerou postos de trabalho para jovens no período de janeiro a outubro com um saldo positivo de mais de 25 mil empregos para a faixa etária de 18 a 29 anos. Na sequência, aparecem serviços e comércios, serviços administrativos e atividades para trabalhadores com nível médio. Somente no mês de outubro, o Paraná abriu mais de 9 mil vagas de trabalho para jovens, o que representa 39% dos 24.897 empregos gerados para a faixa etária entre 18 e 29 em toda a região sul. Em números absolutos, foi o terceiro melhor do cenário nacional. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, primeiro e segundo colocados, criaram 47 mil e 12 mil empregos para os trabalhadores na faixa etária entre 18 e 29 anos. Minas Gerais, mais populoso que o Paraná, registrou 7.896 vagas. Agora a gente fala de celebração. A noite de formatura do terceiro ano do Colégio Anglo-Americano foi repleta de emoção, despedidas e gratidão, representando o fechamento de um ciclo e o início de uma nova jornada para os formandos. Momentos de celebração e reconhecimento do esforço e dedicação dos alunos que estão prontos para enfrentar os próximos passos de sua vida. A noite de formatura do terceirão do Colégio Anglo-Americano foi marcada por muita emoção e despedidas. Um ciclo que se encerra, mas que abre novos caminhos para os estudantes a partir de agora. É muita alegria, é uma satisfação enorme ver esses alunos se formando, gente. Hoje o terceirão, sabendo que esses alunos futuramente serão nossos alunos na universidade, na faculdade, agora recebendo mais esses alunos nossos do Colégio Anglo-Americano. Mas é uma felicidade enorme, só de ver o rostinho deles, dos pais, a gente fica muito feliz e agradecido por tudo. Durante o evento foram realizados discursos emocionantes, nos quais formandos expressaram sua gratidão aos professores e à instituição de ensino pelo suporte e ensinamentos ao longo de suas jornadas educacionais. Esta, portanto, é uma noite de conquistas para todos nós. São 12 anos que se intensificaram ao longo do tempo e nos permitiram a construção de uma bagagem cheia de memórias, crescimento, conhecimento e aprendizados. Afinal, essa jornada inteira foi sobre crescimento. Todos nós nos tornamos parte dessa mesma família. E fizeram toda a diferença em nossas experiências como estudantes no ambiente escolar. Na cerimônia, os alunos que passaram muitos anos no colégio foram homenageados com medalhas de bronze, prata e ouro. Além do troféu Fidelidade para quem esteve por 16 anos. Foi algo maravilhoso para mim. O ângulo, ele me ensinou bastante, eu aprendi muitas coisas com ele. Foi, tipo, uma passagem muito boa para mim. Na verdade, às vezes eu queria só ter mais um ano aqui no ângulo. Pai, como é que está hoje o orgulho desse filho se formando, ele que passou uma história no colégio anglo-americano? É, é muito orgulho. O anglo-americano sempre foi um colégio que inspirou confiança, né, para a gente colocar tanto ele quanto a nossa filha lá. E é um orgulho e uma satisfação de ver ele formado agora no ensino médio, né, e preparado para o que vem pela frente. Mãe, já está se preparando aí para ir para a faculdade? Já, já. O coração já está apertado, já. Ah, é muita emoção. Porque ao mesmo tempo, porque afinal, é uma coisa muito importante para mim, que foi tudo que eu vivi até agora, é o início de uma nova fase, que para mim também vai ser muito importante, a época da faculdade. Como é que foi o coração durante todos esses anos, esses cuidados dessa filha? Na realidade, foram altos e baixos, foram momentos de muito acompanhamento, de muita emoção, que culminaram no dia de hoje. Eu acho que hoje é o ápice ao longo desses três anos, que a gente apostou muito, que a gente apoiou muito, para chegar no dia de hoje e poder comemorar. Mãe, agora, uma faculdade é outra rotina. Como é que está já essa preparação? Ela está se preparando bastante, já participou de vários processos vestibulares, e tenho certeza, a gente confia muito nela, e que vai ser uma caminhada de muito sucesso. A cerimônia também contou com a formatura do High School Texas Tech University, um programa oficial de dupla diplomação do ensino médio, um dos mais conceituados distritos escolares dos Estados Unidos. É uma honra estudar a vida inteira na mesma escola, e ainda ter essa rotina a mais, de estudar inglês de tarde. Como é que está o sentimento do pai hoje, e o orgulho desse filho? Hoje é só orgulho mesmo, a gente não esperava esse destaque dele no final aqui, e realmente estamos muito felizes com os resultados que estamos vendo durante o ano, nos vestibulares agora. É isso. Mãe, como é que está o coração, a emoção e o orgulho? Ao mesmo tempo que a gente fica super feliz, a gente fica assim com uma saudade, uma nostalgia já, e acabou a rotina de levar para a escola e buscar, então agora é para frente, né? Como é que foi essa trajetória no ângulo americano? Foi assim, tranquila, ele sempre foi um menino muito estudioso, organizado, dedicado, então assim, e os professores também sempre apoiaram, então eu só não tenho, não tenho nem o que dizer. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia, desejando um ótimo final de semana para você. Gente, se vê até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho